olá e seja muito bem-vindo sou a que galera bem-vindos de volta a nossa campanha de astúrias aqui no canal do aca mais que é um prazer ter vocês comigo eu vou pedir para você descer e deixar aquele like deixar aquele comentário pedindo mais episódios dessa série maravilhosa aqui tudo bem no último episódio nós estávamos batalhando contra marrocos e nós conseguimos vencer né e conseguimos conquistar algumas províncias que eu disse que eram chaves aqui da minha estratégia eu vou mostrar para vocês o porquê eu não estou transformando o Tlemcen e aquela província logo acima de Tlemcen em territórios nesse momento o que eu estou fazendo é convertendo elas galera e isso tem motivo tá eu pretendo dar eu pretendo liberar Tlemcen como um vassalo porque ele tem valiosíssimos cores tanto na Tunísia quanto no Marrocos quanto no seu próprio amizade tá bom vai ser meio truque porque a Tunísia ela estava aliado contra o tomando só não poderia declarar guerra contra ela diretamente neste momento mas me sabe por algum motivo só estava aliado com a Tunísia então as coisas ficaram bem mais fáceis né a ali eu dei spawn simplesmente um caldeite só para fazer uma moral com os nossos estados e agora eu pela quantidade de grana que eu tinha eu decidi fazer algumas fábricas né galera construções sempre que você tem dinheiro vale a pena porque isso vai te dar um custo de alguma forma seja econômico seja em manpower e tudo mais vocês viram ali a quantidade de cores que eu estou fazendo tem duas províncias que eu estou fazendo cor que é exatamente as que eu estou convertendo uma coisa que é importante dizer tá e eu já sabia disso quando nós liberarmos lambsen ali ele não vai vir com a fé católica mesmo estando com as províncias convertidas porque o que isso acontece porque a maior parte dos cores deles são sunitas então ele vai vir como sunita então já estava me preparando eu já tinha noção que eu ia ter que dar em força religião aí e sim eu gosto eu queria dar em força religião nele mas não era exatamente necessário talvez não fosse o melhor movimento de mim Max tá na verdade não é o melhor movimento de mim mas contudo eu queria fazer simplesmente porque eu queria fazer basicamente assim nos outros episódios vocês vão ver que eu também vou ficar tentado a dar força em força religião em outros lugares e acabei desistindo galera olha só agora eu estou com o mercado livre e eu estou procurando qual trade no outro que vale mais a pena né que nós encontramos mais trade power e principalmente que nós temos a possibilidade maior de tirar mais dinheiro desses lugares tá finalmente eu achei um trade trade no outro aloquei meu mercador e continuei a jogatina aqui simplesmente eu comprei mais uma ideia militar já que os pontos militares deu agora tô liberando lambsen finalmente né e a guerra contra amizade eu já tinha analisado já tinha visto contra quem que nós tá agora em força religião força religiãozinho agora tranquilo eu disse que isso ia acontecer com vocês né e hora de declarar nessa guerra eu dei uma olhada de novo se a tunísia continuava aliada com os otomanos de fato ela continuava e deu uma olhada também se os otomanos entraram na guerra ele também entraria então não valeria a pena declarar guerra na tunísia tá galera uma coisa que é bem importante tá comentar com vocês aqui é que para essa guerra eu trouxe somente os meus mercenários e alguns canhões tá eu não quero eu continuar treinando arm profissional enquanto estou nessa guerra e eu quero com eu não quero gastar manpower nessa guerra basicamente estou economizando manpower minha ideia aqui é subir manpower ganhar manpower enquanto estou em guerra e por isso que eu lancei somente os meus mercenários galera essa guerra não foi uma guerra difícil a tunísia tava lá no meio do marrocos então ela teve que voltar os exércitos dela então foi uma guerra bem tranquila porque ela aí ela ficou meio perdida ali cara vocês vão ver na verdade não sei se vai dar para ver mas esse exército aí daí a ele ficou indo e voltando um monte de tempo sendo que ele tava Black Flag sei lá eu não sei o que aconteceu e aqui galera mostrando de novo né eu continuei utilizando os meus mercenários para segurar meus fortes basicamente eu não quero segurar esse forte porque eu não quero gastar dinheiro com a manutenção desses fortes que eu vou conquistar existem algumas exceções para essa regra em alguns momentos você quer segurar o forte quando você tem um forte defense muito alto e você pretende precisa que aquele forte seja segurado por mais tempo então faz sentido ou você a segurar o forte para você você pagar a manutenção dele do contrário é melhor passar para um vassalho deixar ele segurando a manutenção e gastando dinheiro mensalmente para você tá bom galera como eu disse a guerra foi tranquila foi praticamente um Blitzkrieg foi o tempo de dos fortes caírem a Tunísia ela não não apresentou praticamente resistência nenhuma a contudo salvo engano nós não vamos terminar essa guerra neste episódio ainda tá nesse episódio eu só chego até o forte de que é um forte nível 2 as montanhas bem chato de se fazer estava um pouco preocupado ali mas a da Tunísia me ignorou principalmente porque salvo engano também ela está tecnologicamente atrasado em relação a mim e o meu exército neste momento né é um exército muito forte dentro do jogo até moral muito 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 alta eu acho que eu cheguei a mostrar a comparação do meu exército com o exército dos otomanos neste momento contudo eu tirei do corte aqui porque né perdi toda a fala e galera eu espero que vocês estejam gostando dessa dessa campanha de verdade eu tô achando uma campanha bem gostosa de se jogar é uma campanha que tá mostrando cada vez mais desafios para mim eu confesso eu pensei que ela ia ser um pouco mais fácil mas várias coisas estão acontecendo e é isso eu vou encerrar esse episódio por aqui o próximo episódio ele vai acontecer muita coisa prometo para vocês tá eu gravei ele ao vivo na plataforma horror se você não me segue lá link tá na descrição e fica ligado nessas lives que acontecem semanalmente tudo bem galera aquele abraço do aka e até o próximo episódio galera tchau tchau